Olá pessoal, hoje nós temos aqui mais um ambiente e nós iremos transformar. Para quem gosta de uma sala bem arrumada e produzida, hoje vocês vão poder conferir todo o resultado. Até já! Oi pessoal, então hoje nós transformamos mais um ambiente e dessa vez foi a sala de estar. Vocês acompanharam aí pelos nossos vídeos os produtos que nós utilizamos e olha que fofura que ficou tudo que nós fizemos aqui. Tentinho do café, com adesivos, espelho na parede, a bandeja, aqui ó, sofá, almofadas, manta, vizinhos. Vários itens de organização, itens de decoração e a gente deu um toque super especial. Também com coisas e adornos que já tinham na casa. Então, viva a sua casa! Até mais!